E está alguma suspeita já da polícia, da parte da polícia a respeito desse caso? A família está surpresa com o desaparecimento, né? Ela não tinha esse costume de desaparecer sem prestar informação. Avançando na madrugada e notamos até mesmo pela família, principalmente a mãe, não autorizava a questão do relacionamento, né? Mas tudo isso nós temos que investigar com muita calma e temos que conseguir aí os indícios que possam demonstrar aí e esclarecer essa situação desse desaparecimento. E você já tem alguma suspeita? Temos, nós temos algumas suspeitas, temos linhas investigativas. Como a investigação se inicia, então nós vamos reservar aí a questão de estar revelando posteriormente quais foram as linhas, quais são essas linhas. Mas, de toda forma, temos como desenvolver um trabalho investigativo diante do panorama que nos foi apresentado. Esperamos aí amanhã avançar muito nessas investigações e com certeza nós vamos chegar no esclarecimento. Respeito o que pode ter acontecido com a jovem, a polícia ainda não tem pistas. É, nós ficamos assim, de uma maneira, com uma postura preocupada, porque já enterou 24 horas do seu desaparecimento. Quanto mais se estende, não temos contato nenhum, né, a respeito de um possível sequestro, nós não temos nenhum tipo de contato. E temos a experiência que esse desaparecimento realmente é preocupante e pode levar aí a questões até mesmo de perigo relacionado à própria vida dessa adolescente. De toda forma, as investigações estão intensificadas, a equipe vai trabalhar durante toda a madrugada, nós iremos aí desenvolver mais algumas atividades e queremos aí estar bem avançado aí amanhã durante o final da tarde. O morado da jovem também já foi ouvido? Ele foi ouvido extra-oficialmente, vai ser ouvido formalmente, mas temos algumas oitivas importantes, decisivas, a respeito do perfil aí dela, do perfil do trabalho, como ela trabalhava, do perfil de relacionamento dela. Então, algumas coisas muito importantes aí que a polícia já tem. Obrigado. Obrigado.